É, vou falar pra vocês, hein, a Nádia andou com o pessoal errado, hein, mas isso aí era meio óbvio também, né, só a Nádia não quis perceber isso, né. A Janet tá meio que tentando juntar alguns votos da Nádia e a gente vai entender o porquê disso, beleza? Já agradeço o seu comentário, queria falar pra vocês, ação da iPhone 14 Pro Max, link no comentário fixado, bora pro vídeo aqui. Mas, Luiz, eu não sei se vai dar certo. Então, assim, já vou te falar, conta com o meu voto na Nádia, então. Então, show. Fechou? Fechou. É o que eu vou... Tá. Eu tava em dúvida, mas como você veio me perguntar, já tô te falando que vai... Eu vou ver quem eu vou mandar desses três. Tá. Tá, então é isso. Os três que a Jenny tá citando aí, se referindo, o Lucas, a Jack e o Akali, ela vai indicar direto um desses três, ela tá pensando. E aí qual que é a estratégia dela? A galera ali vai dispersar alguns votos, mas ela quer juntar a quantidade de votos suficiente na Nádia pra Nádia ir direto ali e não puxar ninguém deles, né? Enfim, dos crias, digamos assim, né? Acabar puxando o Black e tal, enfim. E aí, como é que pode, né? A Nádia até esses tempos tava com elas e elas... Enfim, eu vi um momento ali no outro vídeo, a Jenny diz que entre Lili e Simeone prefere que a Nádia vá. Só que assim, deixasse de forma natural, mas não. Ela tá juntando votos na Nádia, cara. Pra Nádia ir e não ir um deles, né? Que é isso, hein? Nádia também vai pagar o preço de ter feito o que fez também, né? Ainda não? Enfim, a gente segue acompanhando. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.